O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos anunciou a inclusão de novas empresas públicas no Plano Nacional de Desestatização. O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, PPI, aprovou a inclusão da Companhia Docas do Rio de Janeiro e da Companhia Docas do Bará no Plano Nacional de Desestatização. Também foi anunciada uma nova parceria entre o PPI, a Caixa Econômica Federal e o BNDES para o desenvolvimento de concessões e parcerias público-privadas. Os principais objetivos são alavancar investimentos em infraestrutura em todo o Brasil e melhorar a prestação de serviços de qualidade ao cidadão. O PPI aqui no trabalho de coordenação, num trabalho de articulação importante e o BNDES com a sua experiência aí já de décadas nesse setor de estruturação de projetos e a Caixa também com essa experiência também na estruturação de projetos para entes subnacionais e contando também com a capilaridade da Caixa.